E olha só, o mercado das criptomoedas tá passando por uma crise de credibilidade muito grande e nesse exato momento a Binance me realiza aí uma transferência de 400 milhões de dólares de uma forma um tanto suspeita, então vamos entender exatamente essa história, tá? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo é útil, né? e acima de tudo você me ajuda pra caramba, de verdade, sério deixa um like aí, isso ajuda demais, cara eu vou ficar realmente muito grato, tá? a gente não tá com tanta visualização aí, o nicho de criptomoedas e tudo se você deixar um like eu vou ficar feliz pra caramba bom, e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que não cobra licença de uso é só a porcentagem do seu lucro, então se você não ganha dinheiro os caras também não ganham então eu vejo isso como algo maravilhoso dá uma chicotada neles pra eles trabalharem bom, tendo dito isso, então vou comentar aqui a respeito dessa questão dessa transferência suspeita que aconteceu da Binance, né? que viagem é essa? que parada é essa? deixa eu pôr aqui pra vocês, ó então, uma reportagem investigativa sugeriu que a exchange de criptomoedas Binance estava por trás da transferência de cerca de 400 milhões de dólares em fundos de uma conta da Binance US para uma empresa comercial administrada por Chapengzau de acordo com uma reportagem da Reuters publicada, isso ainda na quinta, tá? uma investigação dos registros bancários da Binance e de troca de mensagens de funcionários da empresa mostrou que mais de 400 milhões foram enviados em uma série de transações a partir de 2020 de uma conta controlada pela Binance US para a Trading Merit Peak e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos supostamente abriu uma investigação sobre possíveis conexões entre Binance US e a referida empresa comercial em fevereiro de 2022 e agora que tá sendo publicado aí o resultado disso tudo então a Reuters informou que um porta-voz da Binance disse que a Merit Peak não negociava nem emprestava nenhum tipo de serviço à plataforma Binance US e apenas os funcionários da exchange tinham acesso às suas contas bancárias os fundos foram armazenados pela Binance US fazendo um negócio como o Ban Trading Service através de Silvergate Bank bom, então pra começo de conversa eu não sabia que era crime você transferir o dinheiro da sua plataforma às vezes o dono da Binance, né? o cara é dono da Binance, ele tem uma outra empresa também eu não sabia que era crime ele pegar o dinheiro da Binance US e passar pra essa outra empresa se alguém souber que isso daí é crime, avisa porque eu não tava sabendo disso não daí o pessoal fala assim ah, e a Binance supostamente estaria sendo investigada por conta disso né, pô, supostamente eu acredito que o Lula é viado supostamente né então, a gente sabe que muito do que acontece muito do que acontece no mercado das criptomoedas, de rumores acabam tornando-se verdade eu não duvido que essa transação aconteceu e também não duvido que a Comissão de Valores Imobiliários gringo, né, a SEC esteja realizando investigação mas a questão é não que eu esteja totalmente fora disso mas o pessoal tá fazendo isso daqui pra ganhar visualização, pra ganhar clique, pra ganhar acesso e tudo isso começou com a Hilters então no fim das contas, essa é a verdade, tá? não que a Binance seja santa não, pessoal mas a gente não pode a cada punzinho aí só porque a empresa é famosa e tocou no nome da Binance ah, a partir de agora a Binance é o capeta, né não sei se ela é ou não é tá, isso daí eu não sei não põe minha mão no fogo mas também a gente tem que ficar sabendo que se for pra combater o mercado das criptomoedas né, você vai começar combatendo por quem? pelos grandes qual é a maior corretora de criptos? é a Binance então na hora de bater em alguém, você bate primeiro na Binance ó, a reportagem da Hilters foi divulgada foi divulgada foi divulgada e caiu quando a Binance publicou uma postagem em seu blog oficial intitulada Construindo Confiança no Ecossistema de Criptomoedas no texto, a Exchange disse que os ativos dos clientes devem ser usados apenas da maneira que os clientes explicitamente autorizam a Binance refutou uma reportagem semelhante da Hilters publicada em junho de 2022 que alegava que a Exchange facilitou a lavagem de bilhões de dólares de origem lista na ocasião representantes da Exchange alegam que a agência de notícias estava espalhando desinformação então aqui sobre a Binance ter facilitado a lavagem de dinheiro o governo norte-americano durante anos negou a existência do Bitcoin não no sentido de ver a público e falar que não existe mas ele fingiu que não existia então a Ripple ela chegou até o governo norte-americano e falou assim a gente está lançando um produto a gente queria uma auditoria da SEC a Comissão de Valores Imobiliários Gringa a SEC aqui sobre o meu produto eles falaram assim ah, é coisa de criptomoeda? sim, vai ser uma criptomoeda então não, a gente não trabalha com isso a gente não reconhece isso daí alguns anos depois vai lá faz investigação e multa afirmando que o produto é valor imobiliário tá bom Coinbase também foi lá, não tinha lei nenhuma regra nenhuma sobre criptomoedas pegaram os produtos da Coinbase e falaram ah, é valor imobiliário a gente regulamenta e você não pedir autorização foi lá, processou teve que pegar uma multa gigantesca e com quase todas as empresas grandes de criptomoedas está sendo exatamente assim eles ignoram ignoram por muito tempo então a Binance sim, por muito tempo passou a não passou trabalhando sem exigir o KYC que é aquela verificação de documentos mas até então o governo não estava nem aí para criptomoedas o governo não queria papo com criptomoedas daí o pessoal vem falar ah, facilitou a lavagem de dinheiro poxa vida você percebe que existe uma narrativa sendo mostrada você percebe que existe uma narrativa apoiada pelos portais de notícias e pelos gente a forma não é que eu quero ah, meter a autoridade aqui meter carteirada nem nada mas esse é o objeto de estudo da minha vida eu sou formado em comunicação e criação publicitária então quando se fala de comunicação um pouquinho eu entendo eu estudei alguns anos da minha vida trabalho com redes sociais e tudo e eu digo a vocês existe uma narrativa muito forte para derrubar do Bitcoin e das criptomoedas e os portais de notícia tradicional eles fazem parte disso tudo fazem parte dessa grande narrativa e a gente começa a ver Cointelegraph Portal do Bitcoin e tantos outros aí todos esses que são adeptos do politicamente correto das minorias do discurso da lacração eles tem esse mesmo papo é sempre o mesmo papo mas ó lançado em 2019 a Binance US opera como uma entidade separada da Binance que em grande parte não está disponível para usuários dos Estados Unidos não está disponível para usuários dos Estados Unidos devido a regulamentação local as autoridades do departamento financeiro de Nova York também questionaram as reservas da Binance e determinaram a interrupção da emissão da stablecoin que leva a marca da exchange e era gerida pela Paxos bom então esse esse discurso que está rolando aí é algo para derrubar o Bitcoin as criptomoedas você percebe que eles estão já meteram o stop order lá do BUSD e agora o Sizi falou meu então tá não quer vocês não querem a minha moeda vocês não querem uma stablecoin baseada em dólar tá bom então eu vou basear em uma cesta de ativos internacionais ele pode basear em euro pode basear em várias outras coisas não que seja muito saudável você bater de frente com o governo norte-americano mas o que tá acontecendo é um ataque cara e você tem que ser muito besta pra não perceber isso e tem que ser muito besta pra torcer pra Binance quebrar parece que as pessoas não entenderam que se a Binance quebrar o mercado das criptomoedas quebra não Marcos mas veja bem o Bitcoin é descentralizado o Bitcoin não precisa de Binance pra funcionar não precisa claro que não mas todo mundo tem conta na Binance ah eu não tô falando da regra não da exceção todo mundo tem conta na Binance todo mundo tem saldo na Binance todo mundo opera na Binance grandes empresas tem conta na Binance se a Binance sumir com essa grana se a Binance quebrar de vez esquece mercado cripto a gente vai ah mas Bitcoin já caiu aí 70 80% daí não foi nada ele vai cair 99% tá pra começo de conversa ele caiu uns 99% aí em relação ao preço que tá agora se a Binance vier assim ah Binance era uma fraude era uma pirâmide quebrou e sumiu no mapa condições intermediárias podem levar a movimentações intermediárias de preço dependendo do que acontecer nem movimento preço mas no contexto geral o pessoal fica torcendo tanto contra Binance e não percebe que se a Binance quebrar quebra o mercado cripto como um todo então no mercado do cripto tem muita gente da lacraçãozinha muita gente aí do politicamente correto muitos amigas muita gente que tem interesses aí não declarados e que defendem certas agendas que muitas vezes nem sabem eles quais são no fim das contas mas eles apresentam um discurso que acaba promovendo isso tudo e eles não sacaram isso não não que eu estou tentando tampar o sol com a peneira falar assim ah não não fala mal da Binance gente porque se ela quebrar oh meu Deus do céu não é isso é que existe um discurso totalmente enviesado existem pessoas que tem interesses não declarados existe um bando de retardado que fica seguindo essas pessoas e o discurso oficial mas eu ainda sei que tem muita gente que ao invés de ligar a televisão prefere ver esse idiota aqui falando cara ele não assiste a tv ele prefere assistir o vídeo aqui que eu estou produzindo porque ele sabe o Marcos é louco o Marcos é meio pancada mas ele está aqui para tentar expor a verdade mesmo nisso ele vai errar claro que vai para caramba assim como já errei muito sabe aquele vídeo que de repente você viu você quer voltar no canal às vezes eu tinha alguma coisa incorreta lá eu tive que apagar é chato para caramba ter que apagar vídeo que você perde ranqueamento de vez quando acontece às vezes o youtube apaga um negócio ou outro também mas a verdade é que muitas vezes é muito melhor você seguir alguém que erra bastante mas está tentando acertar do que alguém que propositalmente está te levando ao erro que é o que a grande mídia faz e eu vou te dizer a grande mídia está contra a binance está contra o mercado das criptomoedas ah então a binance carrega os ideais libertários a binance é uma empresa maravilha não estou falando isso não cara não estou falando isso não não estou falando que a binance é flor que você cheire só estou falando aqui a respeito de liberdade então quando for mais lucrativo seguir o governo seguir o estado a binance vai fazer quando for mais lucrativo lutar por ideais libertários ela vai fazer então não se engana com a binance também não não se engane eu conheço pessoal que trabalha lá pessoal muito legal muito gente boa mas a gente sabe como que é uma empresa uma empresa tem que ganhar dinheiro assim que a coisa funciona entendeu bom então é isso antes de ir embora deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e muito obrigado por ter assistido de verdade até mais não se engana não se engana não se engana